A ideia aqui hoje é falar um pouquinho sobre incorporação de tecnologia, mas como que as percepções de valor mudam dentro do sistema de saúde. Então, hoje a gente olha a avaliação da tecnologia, essa parte de acesso ao mercado, de uma maneira que a gente olha as perspectivas da sociedade, do pagador e do prestador, mas aqui eu vou trazer uma análise de que as diferentes maneiras de financiamento, as diferentes maneiras de descentralização do sistema de saúde, geram percepções de valores diferentes. E aí, basicamente, a avaliação da tecnologia de saúde está diretamente ligada a qual é a percepção de valor de quem está olhando e quem está pagando uma parte do cuidado com a doença. Então, um pouquinho de background, de conflito de interesse. Então, eu lidero a parte de acesso, farmacoeconomia e reward evidence na IQVIA, para o Brasil, eu fico baseado aqui em São Paulo. A IQVIA é a fusão entre a IMS Health, que era uma empresa de consultoria, e a Queen Tiles, que era uma CRO. Eu estou mais ou menos há 10 anos no mercado, já trabalhei para a indústria, na Rocha e no Ache, e eu sou graduado pela Universidade Federal do Paraná, como gerou químico, e eu tenho especialização em economia pelo INSPA. Em termos de conflito de interesse, basicamente, estou há quase 6 anos na IQVIA, uma empresa americana, capital aberto na bolsa. Mas toda palestra, ou toda aula que eu dou, não é financiada por ninguém, basicamente, só pela IQVIA, e a gente não cobra nenhum FII para estar nessas palestras. Em termos de declarações, qualquer declaração, muitas das declarações aqui são minhas percepções pessoais, como consultor, e elas não representam o que a empresa entende como um statement global. Então, eu dividi em três pontos a apresentação. Desculpa pela apresentação estar em inglês. Em geral, a gente desenvolve muito material. Eu tive que viajar essa semana, eu tive pouco tempo para desenvolver um conteúdo específico para cá, então, eu preferi gastar mais tempo em desenvolver alguns slides diretamente ligados ao evento, do que ficar traduzindo slides para português. Mas, depois, se alguém tiver, eu vou ter o tempo de traduzir a apresentação e eu mando em português. Então, eu pensei, primeiramente, em três perguntas. Então, o que é valor? Para quem é valor? E como é que esse valor é percebido? Então, a primeira coisa de o que é valor, cada um dos, vamos dizer assim, eu gosto de chamar dos atores, do ecossistema de saúde, percebe o valor de uma maneira diferente. Então, para o paciente, valor é ser bem tratado, é ter acesso à melhor tecnologia. Mas, cada vez mais, se coloca a perspectiva do paciente, a gente fala muito de coisas centradas no paciente, o patient reported outcomes, mas já tem linhas de pesquisa, o pessoal de Londres e de Chicago tem pesquisado bastante, que é não só a percepção do paciente, como a preferência do paciente. Então, assim, será que aquele paciente, de fato, quer utilizar um medicamento que pode dar um ano a mais de vida em troca de altos eventos adversos? Então, é uma pergunta um pouco... Quando a gente fala de valor, é sempre legal usar exemplos de extremos, né? Então, será que um paciente prefere ir para uma cirurgia cardíaca, correr um risco de morte de 30% para sobreviver, ou ele prefere não? Ele prefere continuar tomando uma medicação e correr mais risco, ele pode escolher também. E por isso que a gente não trata paciente como consumidor em saúde. Porque também tem um outro lado da moeda, que o paciente não necessariamente tem toda a informação possível e toda a formação em saúde necessária para tomar a melhor decisão para ele. Mas decisão também não pode ser só do médico, nem de quem paga. Então, a percepção de o que você quer para você também é importante. Em termos dos provedores de saúde, eles estão muito focados em como prover... O provedor de saúde, a gente chama, em geral, os hospitais, né? A assistência em saúde. Então, como prover o melhor serviço quando o funding, né? Quando o financiamento da saúde pode ser... Ou o que a gente vai falar bastante, que é o fee-for-service, né? Pagar por unidade. Ou a DRG, a DRG é o pacote, né? Então, dependendo de como... Ou mesmo o fundo per capita, por exemplo, a assistência básica. Então, diferentes maneiras de financiamento, o provedor tem uma percepção de valor de como é que ele gerencia isso. Então, em contrapartida, o pagador, ele está muito mais olhando o valor de uma maneira muito mais holística, muito maior. Então, como é que ele gerencia o orçamento como um todo? Como é que ele consegue gerenciar as transferências? Como é que eu entendo a epidemiologia de uma doença? E, finalmente, a indústria, né? Os produtores, eles vêm em valor em trazer as tecnologias mais avançadas, trazer um melhor tratamento na sua perspectiva. Só que aí, acho que a grande discussão de valor é que as percepções individuais de valores têm que ser balanceadas com a percepção coletiva de valor, de o que é o benefício para a população. Porque, em geral, quando você faz uma análise de ATS, então, pensa em uma análise de ATS em que uma indústria está discutindo a padronização de um produto hospitalar em um hospital específico. É uma percepção de valor extremamente individual de uma tecnologia, de uma doença, para um paciente, para um provedor. Então, isso é importante. A avaliação da tecnologia local e descentralizada é o que traz e é o que cria a especialização dos serviços e cria serviços de alta qualidade. Entretanto, a avaliação da tecnologia em saúde central, com uma visão muito mais populacional de saúde pública epidemiológica, ela também passa por decisões complexas. Eu sempre falo que um dos papéis mais complexos é você estar na cadeira do Arthur. Você tem que tomar decisões para todo mundo, onde todo mundo tem percepções individuais de valor e você é o responsável e você é altamente o culpado por tomar decisões de valor, onde você tem que olhar para todo mundo em um país que, como o Arthur falou, é completamente heterogêneo. É como se... Eu falo que gerenciar a Conitec é como se o NICE da Inglaterra gerenciar-se a Europa inteira. É fácil tomar decisão na Inglaterra. Põe a Ucrânia, a Lituânia e a França no mesmo bolo. É muito mais complexo. Então, eu acho que... Apesar de ser da iniciativa privada, eu acho que tem duas maneiras de enxergar o SUS. Tem gente que enxerga o SUS como bom, tem gente que enxerga o SUS como ruim. Eu prefiro enxergar o SUS como muitas coisas boas e muitos desafios, porque o país é muito grande. Então, eu acho que... E o propósito da minha apresentação não é falar que o SUS é bom ou que o SUS é ruim. É trazer que tipo de desafios a gente deveria endereçar como sociedade para melhorar a qualidade do atendimento. E aí, eu começo a falar o que é percepção para quem. Isso aqui é um slide de... Eu acho que... Eu não me lembro exatamente qual a atualização que está, mas acho que é o budget de 2016 ou 2015. Então, como é que o financiamento da saúde acontece? Apesar de o Ministério ter um financiamento que vem central, ele começa a ser quebrado nos componentes e ele começa a ser distribuído entre os estados e municípios, que é o componente da descentralização. Eu sou... Eu vou falar várias vezes isso. Existem várias torcidas quando se fala de saúde pública. Cada um gosta de uma coisa ou de outra. Em relação a... Eu tenho minhas opiniões pessoais. Eu sou do grupo que eu acho que a descentralização traz alguns problemas, porque o Brasil é muito grande. Mas a descentralização é importante para criar um pouco de flexibilidade, justamente porque o Brasil é diferente. A UBS do interior do Piauí não tem as mesmas necessidades da UBS de Pinheiros, lá em São Paulo. Então, essa flexibilidade da descentralização também é importante. Então, o que a gente vê é que o orçamento federal... Acho que é 2015, 101 bilhões. Mas a distribuição muda muito pouco ao longo dos anos. Ele é quase que totalmente concentrado no federal, mas, quando você vai vendo o desembolso mesmo, ele é quase que totalmente concentrado no municipal, lá na ponta. Então, quem... Eu gosto de falar que é... A descentralização cria um problema que é o cara que escreve a política pública de saúde. Ele está muito longe do cara que implementa a política pública de saúde. e do cara que realmente faz a política pública de saúde. Então, esse é o grande desafio das comissões bipartidas e tripartidas. Então, como é que quem implementa, quem faz e quem desenha consegue entender a dificuldade do outro? Então, essa distribuição de dinheiro e de vários componentes, eu acho que tem, sim, a nova legislação de que, agora, na Alaponto, os componentes não são tão rígidos, então, a nova maneira de custeio e de investimento. Mas, mesmo assim, ainda existe todo esse canal direcionado. Quando você pensa em distribuição por componentes, você pensa de maneira nacional e estadual, mas você sempre está pensando em médias. A PAC, o valor da PAC, é sempre uma média. E a média pode ser que você está acima da média ou abaixo da média. Mas, de qualquer maneira, quem define a média tem que olhar para o Brasil como um só, como uma única população. E aí, a avaliação da tecnologia de saúde, eu trouxe esse número, esse número que está mais atualizado, é que se fala muito de medicamento, muito de medicamento e tecnologia, mas, quando a gente olha o orçamento de medicamentos do governo, ele não é o mais representativo. E tem uma boa parte do orçamento que é custeio, que é manter a máquina funcionando. E aí, pode falar assim, existe um gap gigantesco de financiamento de medicamentos no SUS. Pode ser que sim, mas, eu tenho trabalhado um pouco com algumas pessoas do Banco Mundial, que a pergunta, será que o SUS é subfinanciado ou será que o SUS tem um componente importante de gerenciamento e de otimização de gerenciamento de recursos? Eu tendo a pensar de algumas análises que existe muito mais espaço em melhorar a gestão do SUS na ponta e existem diversos casos de excelência na ponta do que realmente falar que a gente precisa de muito, muito, muito mais dinheiro, de que a gente deveria triplicar o orçamento. Quando você pega aquela curva de expectativa de vida por gastos per capita, tudo bem, o Brasil não é a Suíça, mas o Brasil também não é a Índia lá embaixo. Então, eu acho que existe, sim, um gap de financiamento, mas existe um valor importante, pensando em coisas simples, pega metodologias de otimização. Se eu otimizaria 5% da gestão, é mais ou menos 3, 4 bilhões, é o PNI inteiro. Só que qual é a dificuldade? Como implementar um modelo de otimização de gestão em 5.300 municípios? É completamente descentralizado. Então, é muito complexo. Assim como o papel da Conitec é complexo, o papel da SAS desenvolver e implementar também é complexo. Porque você... E aí, quem tem um papel importante nisso? O CONAS e o CONASEMS, que são órgãos que tentam, de alguma maneira, organizar esse tipo de trabalho. E aí, eu trouxe quatro... Onde que a percepção de valor começa a mudar? Baseado em como se financia a saúde. Então, tem quatro grandes blocos de financiamento. E aqui, eu vou focar mais em medicamento e devices. Então, tem a PAC de medicamentos, do componente 1A e 2, 1A, 1B e 2. Então, basicamente, via PCDTs, financiamento mandatório, via CID. Acesso à informação é se está disponível no DataSource para a população. Não é o acesso que pessoas de dentro do Ministério têm. E, basicamente, quem proveu o serviço é o Estado, o componente de alto custo. A oncologia já é diferente, já é financiada no modelo da DRG, do pacote. E quem passa o serviço é local. Então, medicamento é um funding federal, o alto custo federal e estadual, e altamente dispensado pelo estadual. A oncologia já é estadual, local, dentro de um financiamento de DRG. E aí, a percepção de valor muda, porque uma pessoa paga fixo e outra pessoa presta serviço variável. Começa a ficar diferente o tipo de financiamento. E as DDTs são recomendações. Excluindo câncer de mama, nymphoma não Hodgkin, ICML, mieloide clônica, as DDTs são recomendações. Financiamento das APACs, das AIHs. De novo, DRG, então, pacote do central contra a prestação do serviço do local, percepções de valores completamente diferentes de cada um. E assistência básica é quase que toda financiada no per capita. Então, do PAG, do PAB, esse tipo de componente, de epidemiologia, vigilância em saúde. Então, a maneira como o dinheiro flui e a maneira como você presta serviço muda completamente como cada um vê o valor. E aí a gente pensa a incorporação de tecnologia de saúde só acontece na Conitec. Não. Tem incorporação de tecnologia de saúde estaduais por decisões próprias, tem municipais e até muito, principalmente quando a gente fala de medicamento e procedimentos hospitalares, é muito hospitalar, é muito descentralizado. Então, se eu vou padronizar um anticoagulante, é a visão do hospital, não é o estado. É o hospital que decide se cabe ou não na PAC ou se eu consigo... E aí começa a gerenciar a nova perspectiva de valor do hospital, não pela tecnologia, mas como que eu gerencio o meu budget de cardio. Ou como que eu gerencio o meu orçamento da emergência, baseado em quantas APACs por dia eu tenho. E aí, como é que você faz uma avaliação de tecnologia de saúde olhando o custo da IH? Se o cara pensa no custo da emergência dele. Então, aí que começa a importância de... Isso aqui não é uma crítica ao modelo, como que a gente pensa o modelo de uma maneira que seja bom para os dois lados. E aí, o que isso gera? Isso aqui é o orçamento do governo de medicamentos, só o federal. O que isso gera? Isso gera automaticamente, onde se tem uma superespecialização da avaliação de tecnologia na Conitec, nos Estados. E na assistência básica, que é onde é muito centralizado, e aí depende muito de quanto aquele município ou depende muito de quanto aquele serviço local tem capacidade de ter alguém responsável por isso. Eu falo, é muito difícil um município ter um cara de tecnologia, de ATS. Municípios grandes, tudo bem, mas como é que o cara vai financiar alguém para fazer ATS no interior do Piauí? É complexo. E como é que se discute esse tipo de coisa? E a assistência básica está muito lá na ponta. E como é que você gerencia diabetes lá na ponta? E aí, será que a Conitec tem que gerenciar diabetes? Então, gera esse tipo de questões. E isso faz com que o orçamento, boa parte do orçamento, aqui muito focada na média da complexidade, mas é muito do orçamento focado em poucas pessoas. Então, você gasta muito com poucas pessoas e se gasta pouco com muitas pessoas. Mas esse é o modelo de financiamento, porque boa parte de muitas pessoas está na transferência do per capita. E a transferência do per capita é extremamente dependente de quão bom o secretário de saúde municipal é ou quão bom aquele serviço municipal de saúde consegue ser. Isso é muito variável, porque o secretário de saúde muda a cada quatro anos, a cada dois anos. Então, a descentralização e a ciclagem eleitoral, e não é uma crítica aos partidos, é natural, acho que é político, cada político, cada prefeito tem a sua visão, então, é natural que isso aconteça. É uma característica do nosso Estado. O que isso gera? Esse gráfico é quanto mais para lá, mais o governo financia, o governo federal financia a doença. quanto mais para cima, mais as tecnologias mais modernas estão incluídas na parte do financiamento. Então, a gente tem lugares de excelência, aqui ficou cortado, HIV, hepatites e vacinas. Então, tem um grupo de doenças que o governo federal financia, boa parte, financia com alta tecnologia, que são os programas que, vamos dizer assim, é o estandarte do governo internacionalmente e, de fato, nós somos referência em HIV, hepatite, e isso é muito bom. Eu sempre gosto, quando estou explicando o SUS para alguma pessoa de fora, que faltam dois Brasis. O Brasil público é o NICE da Inglaterra, porém, com a porta aberta da assistência básica e o Brasil do privado é o Estados Unidos com a agência que regula mais ou menos, porque a negociação acaba sendo comercial. Então, aqui, a gente é muito parecido com o NICE. De fato, a gente é. Só que aí, quanto a algumas outras doenças, você já tem esclerose múltipla e os imunobiológicos, e o que eu ponho para cima? Justamente o que o Arthur falou, o gap que era psorias e que faltava estar sendo incorporado, ele tende a ficar cada vez mais um programa de referência, porque o Estado começa a financiar cada vez mais. Do lado de cá, você tem doenças que são altamente assistência básica, doenças altamente prevalentes, doenças onde assistência básica, o diagnóstico e o cuidado com o paciente fala muito mais alto do que a medicação. E aí, então, o financiamento do governo é muito pequeno. E por que o financiamento central é muito pequeno? Porque você, quanto mais controle você tem, que é a LME, que é a APAC, que é o FEDUAL, mais fácil é você controlar o que está sendo prescrito na ponta. Quanto menos controle você tem, então, se você depende muito da UBS para controlar o que é prescrito, é muito difícil do órgão federal se comprometer em pagar isso de maneira integral. E aí, que é aí que está a discrepância. Por que se financia pouco de asma, diabetes, anticoagulantes? Você deixa um pouco na mão do gerenciamento do município. E aí, você não pode exigir que o município pequeno consiga gerenciar diabetes anticoagulante cardiovascular igual ao município grande. Ele não tem... E aí, fica um pouco na mão das comissões bipartites. Quanto que o Estado consegue, na comissão bipartite, ajudar os municípios pequenos. E aí, de novo, cada Estado é um Estado. E dos três anos para cá, vários Estados quebraram. Todo esse modelo de ajuda da bipartite está começando a se fragmentar de novo. Então, isso gera que... Eu não pus a flechinha, mas é muito provável que está se avaliando a COPD na Conitec. O Arthur falou do anticoagulante, mas ainda existem... As insulinas rápidas também foram avaliadas. mas é a pergunta do milhão. E aí, um dia... Será que um dia as insulinas basais serão incorporadas na Conitec Federal? É um impacto orçamentário gigantesco, que é para todo mundo. Mas, quando você olha para São Paulo, por exemplo, tem o programa de insulinas basais. Por quê? Porque é um programa fechado, é um programa altamente controlado e de um Estado que consegue controlar. Mas, muito provavelmente, o Acre não consegue fazer um programa desse. Talvez consiga com excelência, talvez não. e aí o grande ponto que é a discussão é a oncologia. E o que a gente faz com a oncologia? A oncologia tem um financiamento um pouco... Eu acho que, desde 2007, com a criação do modelo atual de APAC, em 2011, a 421, que gerenciou um pouquinho melhor as APACs, a oncologia, mas ainda se... O governo está decidindo ainda como é que a gente vai gerenciar a oncologia. Porque, de um lado, eu gerencio via DDT, mas eu compro traçuzumab e tuximab centralizado. Eu tenho o PDP para um monte de biológico, mas eu vou mudar a APAC. Aí incorporou o jefitinib e o erlotinib sem mudar o valor da APAC. Então, está um pouco meio que tumor a tumor, um pouco via oportunidade. Ah, eu tive a oportunidade de centralizar um, outro, mas... Então, eu acho que... Aqui eu não pus doenças raras, mas doenças raras, eu acho que o governo federal está resolvendo primeiro o problema das doenças raras agora. Então, muitas submissões, muitas incorporações. Anos sem incorporações, nos últimos seis meses, quase que oito ou nove submissões, já tem três incorporações, que vai em linha com a resolução do ponto da judicialização. E a minha percepção é que o próximo problema vai ser resolvido a oncologia, como que a gente resolve a oncologia. E aí entra as percepções de valor. A minha leitura é que existem seis ambientes de percepção de valor e de avaliação da tecnologia dentro do Brasil. Três no privado e três no público. Eu vou focar nos produtos do público. Quanto um ambiente centralizado via Conitec, um ambiente descentralizado via estados e municípios, e um ambiente quase que local via instituições. E aí, por curiosidade, no privado, um ambiente de hall de ANS, um ambiente de incorporação em planos e seguradoras, e um ambiente de incorporação em hospitais. Cada doença passa por um caminho diferente. Depende muito de quem paga qual parte da conta. E depende muito de onde a sua doença está. Desde doenças raras, que vão estar aqui na ponta, até doenças como diabetes e doenças como asma, que estão muito aqui para baixo. E aí, quando você é um gestor, ou quando você é um Estado, ou quando você é um provedor ou uma indústria, se você realmente quer discutir, debater, avaliar a tecnologia de saúde, a primeira coisa que você tem que entender é com quem está falando e quanto esse cara paga da conta. E aí, eu trouxe três casos, que é basicamente, a flechinha aqui mostra quanto o federal e o estadual paga da conta. E aqui são os três componentes que eu entendo que são para cada doença. então, o tratamento com medicamento ou procedimento, o cuidado ambulatorial de alta complexidade e a parte da ponta do diagnóstico e do screening. Quando você fala em doenças raras, quem paga a conta é o federal. E aí, eu vou até usar, para não entrar no mérito da judicialização, vou usar a guxê e hipertensão pulmonar arterial que já tem drogas incorporadas. É tudo financiado central via componente G1A. Então, e dentro de doenças raras, todo o custo, o custo da doença é o medicamento. É quase que 90% do custo. Então, ele é muito discutido no âmbito federal. E aí, o que é valor para o avaliador da tecnologia? É quanto que vai custar o impacto orçamentário. O valor é quase que diretamente no impacto orçamentário. Mas aí, uma vez que tem o tratamento incorporado, quem é que cuida desse paciente? Que é um paciente de complexo. É o Estado. É o ambulatório de alta complexidade. E aí, tudo bem que ele não está pagando pelo medicamento, mas quanto mais esse paciente se complica, isso vira custo. Por quê? Como é que o Estado recebe? A IH, internação hospitalar. Então, complicação da doença. Então, para o Estado, quando você vai falar sobre doenças raras, é muito sobre esse paciente complica muito ou não. Porque se ele complica muito, é custo para mim. Se ele não complica muito, não é custo para mim. E aí, a percepção de valor do Estado é muito, quase que pequena. Mas ele sempre olhando para o modelo de DRG. Quando você vai para o município, em termos de doenças raras, pode parecer que, no começo, ele tem quase, ele tem muito pouca participação. Mas, na verdade, ele tem muita participação. porque é ele que referencia o paciente para o diagnóstico não ambulatorial, não ambulatorial de especialidades. E, depois que esse paciente entra em cuidados, quem gerencia o dia a dia desse paciente, quem gerencia até a parte de saúde da família, medicamento de assistência básica, corticoide, para dor, é o município. Só que, não sei se tem algum gestor municipal, mas poucos gestores municipais hoje olham para doenças raras, por exemplo. Porque é um custo que está muito longe dele, mas, na verdade, não está. Porque ele tem uma parte muito importante na percepção de valor e como é que eu diagnostico isso. E aonde que isso funciona? É, não é implementação de... A gente tem que tomar cuidado para não transformar um paciente em um paciente do medicamento A ou do medicamento B. Então, quando você avalia a tecnologia, principalmente em um nível muito central, você fala que é o paciente A ou B, e mesmo o PCDT. O PCDT ainda é um pouco do paciente A. É tipo, eu diagnostico o paciente A ou B para usar a droga A ou B. Mas, na verdade, o paciente é daquela doença. É o cuidado integral. E o cuidado integral... Então, em doenças raras, eu acho que se trabalhou bastante nisso, que é a criação dos protocolos de cuidado integral. Hoje, eu vejo que as doenças raras vão entrar um pouco no modelo da oncologia, de CACOM, de Centro de Especialidades de Doenças Raras. Como é que você cuida desse paciente além da droga? E não é só o diagnóstico. É como é que você dá, por exemplo, suporte à família. O paciente desas raras, o paciente tem uma carga familiar alta. Então, isso está incluído na avaliação da tecnologia? Isso está incluído no desenho do PCDT? Eu acho que, quando a gente desenha isso, está incluído. Mas, alguém fez a pergunta aqui, mas isso aqui está implementado? Efetivamente? Então, é uma pergunta. Se a gente faz um protocolo de cuidado integral, é, de novo, é todo mundo do ambiente. Eu acho meio justo ficar colocando a culpa na Conitec das coisas. Eu acho que é... Cada um tem o seu papel. Ou por culpa na SASS. Acho que não é... É difícil sentar na cadeira deles, porque você está tomando a decisão com o melhor nível de informação que você tem. E cada um está te julgando com a sua percepção individual de valor. Aí, quando eu vou mudar isso aqui, a mesma coisa para a oncologia, a coisa muda. Por quê? Quem paga a conta da oncologia é o Estado. Não é o Federal. Eu pus o Federal aqui para uma cor diferente. Por quê? Para câncer de mama, que é o traçuzumab, linfoma não róticos, que é o rituximab, e para leucemia linfóide crônica, que é o imatinib, nilotinib e o tasatinib, a conta está no Federal, que é a compra centralizada. Mas, fora isso, quem paga a conta é o Estado. Eu boto o Estado porque eu estou colocando que a maioria dos cacons está mais perto do Estado. Eu não considero o cacon como uma instituição municipal. Tem cacons federais também, mas, na média, eu estou colocando os cacons muito mais perto do nível do Estado. Quem paga a conta do medicamento é o Estado. Só que o medicamento, o Estado não define qual é o guideline. porque a PAC da oncologia é uma média do valor. E, se vocês forem pegar, eu acho que é a 669, não lembro qual das resoluções, que explicita o que tem que cobrir na PAC. É o medicamento antioncológico, é o medicamento adjuvante, é a limpeza do serviço, é o custo da infusão, é o custo da enfermeira. E o último ponto é o principal, é o custo administrativo de papéis. Até imprimir o papel do formulário, tem que estar financiado na PAC, no valor. E aí, essa é um pouco da minha crítica. A última vez que a gente revisou a PAC de oncologia foi em 2011. Independente de tecnologia nova, independente de genérico, qual foi a inflação do Brasil de 2011 para cá? A gente teve quatro, cinco anos de inflação, dois dígitos. O custo do papel da faxineira e da enfermeira e do médico, ele é custo que ele aumenta junto com a inflação. Então, não estou falando só de droga. Então, assim, esse é um componente importante de revisão. Se a gente quer viver no modelo de DRG, não tem problema. Mas tem que viver no modelo da DRG que ela é com regras, assim como é o preço da semédia. Tem que ter uma regra clara, todo ano a DRG aumenta com base na inflação, com base de medicamento. Mas tem que ser também um pouco justo com o cara que paga a conta. Porque se não, você põe uma média lá e você começa a espremer o cara e... E é por isso que, em geral, a maioria das submissões de oncologia não passam. Porque ou ela passa via compra central ou ela não passa na Conetec. Porque, no federal, o que a gente está analisando, ele está olhando o custo flat. É o custo da APAC flat, é o custo da cirurgia flat, é o custo da radioterapia flat. Ele não vê diferença de custo. Ele não vê diferença de paciente. E aí, com uma colocação de que é importante que se tenha DDTs que não sejam restritivas, porque o oncologista tem que ter o direito de... É complexo gerenciar qual quimioterapia. Mas você tem um monte de terapia nova entrando. Você tem um monte de genérico biosimilar. Então, assim, o modelo da DRG, eu acho ele um pouco... Não me preocupem em ninguém, não. Eu acho que lá em 2011, quando eles defendem esse modelo, eu acho que todo mundo discutiu, acho que foi o melhor modelo possível. Não estou falando que as pessoas são ruins. Mas, assim, o modelo da DRG, da APAC, da Oncologia como está hoje, ele está meio perverso, assim, sabe, para o prestador. Porque, bom, quem trabalha em CACOM? Há quem fala que CACOM dá lucro, há quem fala que CACOM dá prejuízo. Mas CACOM dá lucro, se você começar a pagar as terapias mais baratas. Aí, assim, CACOM para em pé? Para em pé. Mas CACOM para em pé com excelência? Não sei. CACOM para em pé com verba externa, com verba da APAC Paulista, com verba de Barretos dos Cantores Sertanejos, com verba do Paraná, que tem verba de fora também, com verba de Santa Catarina, com verba do Ceará. Mas aí não é gestão de Oncologia, aí é gestão de política, de puxar a verba para cá ou para lá. E aí você colocar aqui a... Eu devo fazer a avaliação de tecnologia de saúde e Oncologia com base no preço da PAC, se eu sei que o cara lá gerencia Oncologia como um todo, aí não é muito justo, não é nem justo para o produtor, muito menos justo para o CACOM que fala pô, paga você aí, cara. Você quer diminuir a PAC, diminui isso. Portanto, você paga o medicamento, eu me viro aqui com a infusão. Então, nessa parte de Oncologia, eu acho que fica um pouco perverso, mas já não é uma coisa que ninguém está negligenciando, as pessoas estão lendo isso, estão olhando isso. E o município, apesar de parecer que ele não tem muito papel, ele tem um papel superimportante na redução do custo da Oncologia, que é, se existe uma política, uma implementação de saúde, de cuidados integrais, por exemplo, cuidados integrais para a mulher, cuidados integrais do homem e algumas outras políticas de cuidados integrais para o paciente oncológico, paliativo, o município consegue digoniscar antes. A gente fez um estudo para hepatocarcinoma, até foi publicado, quase 80% dos pacientes chegam em um estadio avançado, matestático, não tem o que fazer, altíssimo custo. Então, o município tem, sim, um papel importante, só que a percepção de valor do central é flat, é a PAC, só que a percepção de valor de quem paga do estadual é completamente espremida. Então, por que, às vezes, você tem muitas incorporações locais? Porque, às vezes, é aquela coisa, não sei quem é tabuleiro cacom, é a listinha, cabem 10 pacientes da droga tal, que é mais ou menos o quanto o cara faz a conta lá, quanto que lá na primeira linha eu tenho de lucro mais ou menos aqui, o cara faz caber aqui de prejuízo, aqui eu gerencio o tumor à oncologia. Mas, se a gente vai gerenciar a oncologia como um todo, então, que se repasse para o paciente. Porque, num cacom grande e médio, a epidemiologia da doença, ela acontece. Então, se eu tenho 30% de pacientes R2 positivo, eita, acho que minha bateria acabou aqui. Era meu último slide. Você pega minha mochila, só tem mais esse um slide que eu queria mostrar e já acabo. Então, se a gente vai iniciar a oncologia como budget, pensa a oncologia como budget, ou pensa a oncologia ou separa, ou faz como é o traçuzumab, você gerencia o seu custo de prestação de serviço e eu gerencio o alto custo. Eu, particularmente, acho que na oncologia o melhor caminho é centralizar, porque você tem o poder de barganha. Só vê os níveis de desconto do traçuzumab, tuximab, mesmo outras drogas, infliximab, os descontos vão acontecendo. Eu acho que esse é o caminho um pouco de, quando você tem altos impactos orçamentários, centralizar é um bom caminho, é minha percepção. E isso não tira da mão do oncologista o direito de escolher o que ele quer usar. Ele continua escolhendo o que ele quer usar. Só que o que é caro, e aí a média, aí a média vira justa. Porque se a média da PAC é para pagar a Full Fox, que tem genérico, aí ele que negocia se é bom, se é ruim. Mas, assim, o que ele não consegue negociar, quando que um GACOM pequeno vai conseguir negociar com, sei lá, com a Rocha? Não consegue, não adianta. É natural, assim. Não tem nada de errado na Rocha nisso. É natural. O ministério chama vou comprar para o Brasil inteiro ou vou comprar para um cara só. É natural. Isso não tem nada de errado. Isso é regras de mercado. Isso é natural. Assim como você negocia agulha e gás, você negocia retuximável. Normal. Não é errado. Mas, essa é um pouco perversidade de falar assim, não, eu negocio alguns e outros não. E a outra coisa, que aí na oncologia acontece muito, é que, e aí não sei quem trabalha em cadisfera, o paciente, qual que é o problema do Brasil? Por que a saúde do Brasil um pouco, não é a saúde da Inglaterra? Quem aqui, vou fazer uma pergunta importante, quem aqui, quando está com dor de cabeça, alguma coisa, vai no médico, no clínico geral? Não vai, não. Meu pai é nele do cirurgião. 80% do consultório dele é enxaqueca. O Brasil é uma super especializada. Todo mundo vai lá e vai no especialista direto. E aí, o que acontece? O cara que sobe, a percepção, eu estava hoje no Uber, falando com o motorista do Uber de 5 para cá, ele falou assim, o SUS é horrível. Eu falei, depende, cara, depende da dança que você tem. Eu falei, o SUS pode ser horrível lá na ponta. Eu até concordo com a fila e tal. Eu falei, se você tiver câncer, o SUS não é tão horrível assim. Se você tiver HIV, o SUS até é melhor do que o privado, dependendo. Espera só um pouco. Por que o SUS é horrível na ponta? Porque todo mundo que passa da UBS nunca mais quer voltar. Aí o cara fica lá no ambulatório. Não, não, doutor, aqui é bom, você me trata bem. E aí você não... A curva de referenciamento que passa de, ok, você foi bem tratado, você deve voltar para a assistência básica, o cara fica com tanto medo de voltar para a UBS de novo, para o postinho, o cara não volta. Isso aí é desperdício de recurso. Porque aí você está pagando caro na consulta com a PAC de um paciente que deveria estar no UBS. E aí é difícil de controlar também. Como você fala para o cara, nunca mais volta aqui, tchau, você não merece estar aqui. Então, ele também tem o papel do cara da ponta. E na oncologia isso acontece. O cara que foi, teve um tratamento especializado em oncologia, na hora que ele vai para os cuidados paliativos, até para o cuidado mais para o final da doença, ele já começa a sair do CACOM e já começa a voltar um pouco para a UBS. Esse cara não volta para a UBS. Ele não quer voltar. Um cara que se tratou no INSESP, quando que ele vai voltar para o posto de saúde da favela dele? Mas jamais. Ele vai todo dia lá na porta do CACOM, com certeza. Não é? É, acontece. Não estou botando culpa no paciente, não. O cara está só fazendo assim mesmo. Ele está só se adaptando a como o sistema se molda. Não estou botando culpa em ninguém, não. Acho que é... E aí, por que que na Inglaterra funciona? Porque você tem uma barreira muito forte, você não consegue passar. Você está com dor de cabo. Você está com... Quebrou o braço, você vai no GP do seu count lá e o cara vai te referenciar. Então, assim, lá na Inglaterra diz que é difícil de entrar no sistema. Uma vez que entrou, é bom. Aqui no Brasil, é fácil de entrar, é difícil de sair. Aí você entra, nunca mais você sai. E aí, finalmente, a diabetes. Então, que é o inverso. Que quem paga a conta é o município e o federal paga quase nada. Quando eu falo paga quase nada, é porque, para mim, transferência de rúbrica, ele parou de pagar. Porque aí não é budget dele, não é gestão dele, ele só transfere. Não é que ele não paga que o orçamento do Ministério é um só. Por quê? É muito difícil controlar a ponta. E a assistência, o custo da diabetes não é o medicamento. O custo da diabetes é o custo da doença. Ele é um paciente crônico descompensado. É custo com medicamento, é custo com... O cara fica indo e voltando na UBS dez vezes, vai, a possibilidade volta, aí piora, aí amputa o pé. Aí, por que eu falei amputa o pé? Porque é só aí que o central vai ver o cara. Até o cara chegar num nível de que ele tem que amputar o pé, o financiamento central não está vendo diabetes. Então, como é que você vai discutir tecnologia de saúde com o central se ele vai olhar qual é o custo do diabético? É a consulta, a barna da Tassuz, consulta, cirurgia e a IH. O custo do diabético não é na IH, não é na cirurgia. O custo do diabético são 15 anos de diabetes mal controlada. E está inteiro no município. E aí, qual que é o problema? Se municípios que percebem valor para diabetes, por exemplo, por que insulinas basais estão em São Paulo? Porque uma hora São Paulo falou, se eu controlar bem isso e controlar bem quem usa, quem não usa, quem deveria estar dentro, quem deveria estar fora, e se eu tiver um, até aqui em Ribeirão tem um problema bem legal de controle de diabetes, ponto, você controla, você consegue colocar poucas pessoas usando insulinas basais, as que realmente precisam, e você gerencia a, vamos dizer assim, quase que a doença, o cuidado integral da doença e não ficar pagando 12 mil medicamentos diferentes para o cara. Só que, como é que você faz isso? É organização municipal. Como é que você estandariza isso? Como é que a Conitec via decreta até agora paga tudo? Quebra a saúde, com certeza. Incorporar todos os medicamentos de diabetes falta dinheiro. Por quê? Não é porque diabetes não cabe. é porque, tirando poucas cidades que têm um controle bom da doença, os caras vão prescrever loucamente no posto. Basal, GLP-1, DPP-4, com pouco critério, porque aí entra infraestrutura de saúde, controle de informação, awareness, formação do médico. O cara vê, tem tudo aqui, vou prescrever o que dá aqui. Então, agora, tem LME, ninguém prescreve nada. Epilepsia. Todo mundo prescreve aloperidol, porque eu prescrevi Topiramato, agora os outros novos que entraram, dá um trabalhaço. Às vezes, o cara que está lá no especializado, ele está mais preparado para isso. E o cara da UBS que tem que fazer três LMEs por minuto, mais atender todos os pacientes, mais limpar a sala dele e trancar a porta. E o cara é o médico, não é nem o enfermeiro. Como é que ele vai preencher a LME o dia inteiro? Então, assim, a estrutura de salgude na ponta fala muito sobre a percepção de valor do município. E aí, a diabetes, por que a diabetes está lá no canto? Eu acho que é por causa de informação. Porque, por exemplo, esquizofrenia, asma, e... que são doenças grandes, com drogas que já foram caras e é um meio a meio. e esquizofrenia, asma e epilepsia. Porque ele é um pouco mais especializado. Então, você tem ele mais perto do Estado. E aí, você consegue ter um pedaço de LME e um pedaço de assistência básica. Por que diabetes não é assim? Porque ela é muito na UBS. Ela é muito na população. E aí, toda essa discrepância de informação, porque quem é que tem informação? Ah, tem o Oros agora, mas a implementação do Oros e dos conjuntos mínimos de dados. Mas vai demorar para você conseguir ver o que acontece na farmácia popular no OBS. Vai demorar alguns anos. Até você conseguir controlar isso e olhar o que realmente acontece, você vai continuar olhando para a diabetes e é um buraco negro. E a diabetes vai continuar sendo mal controlada ou, desculpa, sendo muito bem controlada em poucos lugares que tem organização suficiente para controlar. E o Estado vai ver o quê? Ah, eu trato os mais crônicos aqui. E aí, quando começa a virar IH e começa a virar DRG, aí o Estado começa a ver. Então, eu acho que qual que é a ideia de trazer essas três doenças que são bem diferentes? É que quando a gente vai falar de ATS, eu acho que aí falar de MCDA vai diretamente ligado com isso, acho que é super legal, não olhar só custo, mas a percepção de valor muda também dentro de como cada um olha, é que ATS não é só a Conitec e ATS não é só o Hall da ANS. ATS é qualquer coisa, você está discutindo o que é valor para quem e quando. E, às vezes, de fato, as incorporações das tecnologias têm que acontecer de maneira descentralizada. Não dá para pôr a conta inteira na Conitec, às vezes tem que acontecer de maneira descentralizada. O problema é quando que deve acontecer e a que critério, porque aí ATS de cada estado é diferente, ATS de cada hospital é diferente. tem um pouco de como é que a gente deveria ter uma política nacional de ATS via Conitec, via decisões maiores, mas também acho que tem um papel e acho que passa um pouco pela Conitec, passa até um pouco pela própria indústria em ajudar a formar pessoas em ATS, para que no ambiente local tenham discussões maiores e não sei, ah, quanto vai custar isso aí? Ah, não tem dinheiro. Porque muitas vezes você gerenciar uma doença custa caro no primeiro ano que é para aumentar o programa e você vai ter muita economia nos próximos cinco anos. Mas se você não está gerenciando informação, se você não tem nem o computador na UBS, como é que você vai medir? Aí vira a conta de padeiro. Então, eu acho que passa muito a permissão de valor pelo nível de conhecimento das pessoas. Eu acho que vocês que estão aqui também se ou formando ou se atualizando, também tem um papel local de disseminar um pouco esse conhecimento na ponta. Bom, pessoal, desculpa pela minha voz de novo. Obrigado por todos os meus contatos.